Vê o problema de vocês, entendeu? É, eles arrancaram o braço do meu denguinho. Olá, boa tarde. A gente interrompe a programação para trazer uma notícia de agora. Ao vivo de Brasília, a repórter Andréa Sadi tem as informações. Sadi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. As primeiras informações que a gente tem é que o presidente Michel Temer, hoje de manhã, passou mal no Palácio do Planalto e agora ele está no centro cirúrgico do Hospital do Exército. Repetindo a informação, o presidente Michel Temer teve um mal-estar hoje de manhã no Palácio do Planalto e agora ele está no centro cirúrgico do Hospital do Exército. Muito obrigado, Sadi. A gente pode voltar a qualquer momento com outros detalhes e a cobertura completa. Você acompanha logo mais no Jornal Nacional. Como sempre, prioridade do jornalismo da Globo, atento em todos os acontecimentos de Brasília, no Brasil e no mundo. E o Doni Denutio pediu licença e, claro, entrou sem pedido. Daqui a pouquinho a gente está aqui também ligado. Se qualquer coisa, pode voltar aqui, tá? Obrigado.